DJ P lá no fundo, ó o aluno, já sentiu o clima mesmo, mano. Pessoal, cinquenta mil likes aqui pra meta aqui do churrasco, pessoal. Cinquenta mil likes, pessoal. Cinquenta. É pra bater, né? É pra ficar aí olhado, é pra ficar aí olhado. É pra bater mesmo, ó. Like, ligam. Eu tô gravando esse vídeo no domingo, que a galera decidiu fazer um churrasco aqui. Como é domingo, tá todo mundo muito à vontade, beleza? O Nuno aqui, ó. O Ronaldo, galera, o Gato Galatas, tá lá fora providenciando o churrasco. Pra quem não sabe, ele é do sul. Geralmente o pessoal do sul é só um pésimo churrasqueiro. Vamos ali ver o churrasco então, Venom? Bora aí. Beleza, bora, bora, bora. O que eu tenho que fazer, mano? Então, é o seguinte, meu. A gente tem aqui nossos amigos hambúrgueres. A gente tá fazendo hoje, vai ter hambúrguer, vai ter entremeadas, que eu acho que é entrecosto, entrecô no Brasil. Entremeadas, que eles chamam aqui, eu já até me perdi nos nomes da carne lá. Vai ter também salsicha, obviamente. E é isso, cara. A gente vai fechar uns hambúrgueros gostosos nessa churrasqueira maravilhosa. É um churrasco diferente do Brasil, né, Ronaldo? De fato, de fato. Tipo, no Brasil, geralmente não é... Isso aqui é um churrasco mais americano? Mais americano, exatamente. O churrasco do Brasil vocês conhecem, é aquele despeto. Exato. É uma coisa diferente também pra galera do Brasil. Pois é, exatamente. Na grandezinha. Claro, claro. Vocês têm que sentir esse cheiro. Tá muito gostoso. Vai ficar... Nossa, isso aqui vai ficar top. Simplesmente top. Mas o Ronaldo é o churrasqueiro de plantão, cara, é fera. Sabe qual é a parte mais engraçada? Qual é? Lá no sul, né, que nem tu falou, o gaúcho sabe fazer churrasco. Lá, quando eu morava no sul, eu não fazia churrasco. Meus amigos que faziam e eu aprendi só olhando, cara. Aí, tipo, eu vim pra cá, é brasileiro, sabe fazer um churrasco. Exato. Nomenal. E eu peguei assim, ok. Assumiu o papel. Assumiu o papel e lá tá fazendo, e por acaso. Não, cara, vai ficar bom, meu. Isso aqui já é o quinto churrasco que eu faço e todos ficaram... Acho que já comeu, né, um ou dois, um e meio, sei lá, quando eu... Pouco se fizer as caras espetadas também. Sim, 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 sim. Tá, foi um, então. Foi um, foi um, foi um. Galera, tava fenomenal. Não, e vai ficar ainda melhor. Eu tenho certeza disso, ainda mais... Olha só, vou mostrar pra vocês aqui. Tá um domingo aqui de sol do caramba. Lindo, lindo, lindo. A gente no Brasil aí tá chegando, tipo, outono, vai chegar inverno. E em Portugal, a gente tá na primavera agora. Chegando o verão em agosto, julho, agosto, é verão. Mas pra já, o clima aqui em Portugal tá muito quente. Entretanto, vamos ficar aqui. Quando o pessoal se reunir ali todo pra comer o churrasco, eu volto. Olha, temos mais um membro da casa aqui, galera, que ele não tava aqui. Vamos mostrar pra vocês. Olha o fim! Como é que é, pessoal? Tá tudo fixe aí. Vocês têm que ver aqui em Portugal, aqui é a casa dos youtubers, meu. Vocês, ó, não sabem o que que estão a perder, meu irmão. Toda gente tá dando like. Meta de likes. Meta de likes. Meta de likes. Meta de likes. Pessoal, 50 mil dólares. Meta de likes aqui pra meta. Meta aqui do churrasco, pessoal. Não deixaram ainda? Não deixaram. Já deixaram. Já deixaram. Já deixaram. Sim, sim. 50 mil likes, pessoal. 50. É pra bater, né? É pra bater, galera. É pra ficar aí olhado. É pra ficar aí olhado. É pra bater mesmo. Ó, like, ligam. Fala aí no sotaque português pra galera entender. Tudo a carregar. Ó, todos os gajos a carregar. Beleza, galera. Entretanto, quando tiver saindo a carne, a gente volta aqui e vamos mostrando como que tá sendo esse domingo espetacular aqui, galera. Fui! O churrasco tá pronto. O Ronaldo tá triste que tá ali comendo sozinho, pecado. Mas viemos fazer companhia dele. É um esforço danado ter que comer esse churrasquinho, mano. Ó, batatinha, churrasco, hambúrguer. É isso aí, bicho. Vou, vou preparar o meu, vou pegar aqui. Meu Deus. Agora realmente ficou pronto e só vamos comer tudo, mano. E aí, a versão mais pequena de um gajos. É a minha, eu que sou churrasco. Câmera Inception, galera. Estamos aparecendo no vídeo do Nuno lá porque nós estamos cheiosos, mano. Tá passando vídeo do Venom. Vamos ajudar o Venom X-Trem. Olha o meu prato. Olha que coisa maravilhosa, mano. O hambúrguer, batata frita, queijo, presunto. Todo mundo aqui já. Muito bom, né, mano? Caraca. Beleza. Só vamos comer que nós estamos bolados. Depois o espiroto lá na piscina. Não, não. Boa mesmo. Sempre que quiser. Tá bem, então. Olha só, galera. Pratinho, chegando perto da churrasqueira. O Ronaldo pecado fez o churrasco. Ainda tá servindo o pessoal. Tá muito forte aqui no fogo. Vê. 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 Já comemos o churrasco, galera. Agora estamos tomando um picolézinho. Aqui em Portugal eles chamam de gelado. Tá todo mundo lá, ó. Já. Tá conversa. Tomando um geladinho embolado. Todos menos o Windo. Porque eu e o menino fit, não quis tomar um picolézinho de uva, mano. Não gostou? Hum. Excelente domingo. E hoje à noite parece que eles vão jogar futebol. Eu vou ser a bola. Mentira. Eu vou ficar em casa porque eu sou maluco. Eu vou jogar bola. Excelente, mano. Excelente domingo. Depois do churrasco, galera, viemos aqui pra sala descansando. DJ P lá no fundo. Olha o Windo. Eu senti o clima mesmo, mano. O Windo tá todo cansado, pegado. E DJ? Essa molecada é tudo doida, mano. Tudo maluco. Tão igual duas crianças ali, galera. O Nuno mostrou um aplicativo, ó. Não, tu só usas estes aqui. Eu uso os laranja. Vai lá. Grande amigo, isso é pro vídeo, mano. Parecem putos quando ganharam o Nintendo 64, mano. Tá sabendo? Já passou a hora de descansar do almoço. Todo mundo com um dia de restão pronta. O Pi. Esse é o Pi, mano. E tá ali o Nuno. Isso vai virar um meme do caramba, mano. Bora, bora. Só vão, mano. A hora que vocês quiserem. Só siga. Agora você bateu um no outro, galera. E eu vou continuar editando meu vídeo ali, porque é youtuber incompromissado. Muita coisa pra fazer. Enquanto a galera se divirte, a gente trabalha pra caramba, moleque. Galera, a gente tá atravessando aqui a ponte Vasco da Gama. O Nuno e o Pi tão indo jogar a bola. E o Veno também. Tão vendo o disco filme? Eu só sou fura a bola, Pi. Ali atrás tá vindo o Wendel e o Ronaldo também. O Gato Galáctico. Eles vão jogar futebol. A gente tá todo mundo indo jantar. Os moleques jogaram a bola. E estamos indo pro shopping baixo da Gama. E olha o estilo que o Pi tá indo, galera. Olha esse moleque do Nuno é normal, mano. Ele saiu da bola e vai jantar pro restaurante assim, mano. Corri muito, pessoal. Corri muito. Mas o que ele jogou muito foi o Nuno mesmo. O Nuno marcou muitos gols. Eu não acredito. Tá sério? Marcou, marcou, marcou. Batei, batei. Batei, mano. Parabéns. Tu não estás a ver, ó. Mas isso aqui só aconteceu por uma coisa. Ele tava a caçar umas chuteiras do caralho. Olha aí. Mercurial. Mercurial. O que será agora? Tá ali já na frente o Ronaldo. E o Indô. E o Indô. Olha só, galera. É meia-noite aqui em Lisboa. Tranquilo. É mesmo assim, mano. E o gajo fica com o nosso vlog, tá vendo? O vlog PR. E na posta, e na posta. E na posta, eu já posta. Isso mesmo. Galera, a gente acabou de chegar aqui no Vasco da Gama. Vamos entrar? Sim. Pessoal, vou fazer o Stair Challenge. Vocês sabem o que é o Stair? Não. Cadeira, não. Cada challenge. Check it out. Vai lá em cima? A que sobe é essa, galera. Esse gajo é um caixiço do caramba, mano. E agora a gente vai subir aqui do lado dele. O go é tranquilo. Tinha que vir alguém descendo. Aí ia ser bonito, hein? E se vem alguém descendo, Pi? Se vem alguém descendo. É como se fosse o Balser. Estás a ver aqui? Os gajos mandam lá. E dizem, solta assim. Aí daqui a pouco vem o segurança aqui e manda eu parar de filmar, porque eu sou maluco, velho. Não, velho. Não, você não pode estar filmando aqui. Não pode filmar aqui. Eu não entendo. O que que é? Desculpa, não entendi. Não posso filmar aqui. Não posso filmar aqui. É isso que eu vou falar. Se o gajo me mandar parar de filmar, eu falo, eu não te entendo. Sou brasileiro, mano. E agora a única coisa que eu vou comer vai ser um sorvetinho olhando aqui pro Rio Teijo. Ali no fundo, onde tá aquele carinha de braço aberto, ali ó, é o Rio Teijo. Se liga só, galera, a gente tá conectado aqui no Wi-Fi do shopping, baixo da gama, Wi-Fi grátis pra quem quiser usar. Vamos fazer aqui um speed test pra gente ver como que funciona o Wi-Fi grátis aqui em Portugal, mano. Será que vai ser igual no Brasil? Vai ser diferente? Vai ser mais lenta? Vamos só fazer um teste aqui de uma internet grátis em Portugal. É, 20 megas, galera. Ou seja, um cara que foi youtuber e tivesse a internet em casa, o que ele faz? Pega o notebook dele e vem pro shopping pra enviar seus vídeos. Olha só. 13 megas de upload e 21, 22 de download. Muito bom, mano. Muito bom pra uma internet grátis aqui em Portugal. Vamos lá, tô falando pra galera a internet grátis aqui do... A internet grátis que tá muito boa, meus. O primeiro mundo é... O primeiro mundo é outra coisa, né? Tem gente que no Brasil não tem isso em casa, né, mano? É complicado. Eu falei, o galera que tá aqui sem internet em casa, vem pro shopping, traz o computadorzinho, mano, e só vai. Chegaram os molecada aí com as gordinhas. E aí, galera, beleza? Venom, né? Venom, né? Venom, né? Eu venho? Beleza, galera. Esse foi o nosso domingo aqui com o grande churrasco do Ronaldo. Ali eu indo. Pão! Eu venho? Estamos todos cansados. Churrasco, hambúrguer, piscina. DJ. DJ. Tudo isso, mano. Um domingo em grande, galera. Um domingo em grande pra vocês. Espero que tenham gostado. Se puderem, deixem aquele super like pra ajudar aqui no canal. Eita, pessoal, 50 mil likes. 50 mil likes nessa porra aí. Ó, vocês ainda não deixaram. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Vocês ainda não tá aí. Clicar, ó. Não tá aí azul aí. 50 mil likes. Pelo menos no finalzinho do vídeo deixem os likes. Galera, um grande abraço a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.